O presidente Lula participou do desfile em um carro aberto, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do governador Jerônimo Rodrigues e ministros. Uma multidão acompanhou a comitiva a pé pelas ruas da Lapinha e do Barbalho. Esse é o terceiro ano consecutivo que Lula participa presencialmente do 2 de julho em Salvador, um dos mais importantes eventos cívicos da Bahia. É uma data do povo, é uma conquista do povo, do povo baiano, do povo brasileiro e aí a resposta é isso. Uma coisa maravilhosa essa energia da Bahia, essa festa fantástica, a independência do Brasil de fato aqui. Os baianos consideram o dia 2 de julho de 1823 como a verdadeira data da independência do Brasil. Foi neste dia que após sangrentas batalhas, as tropas portuguesas foram expulsas definitivamente aqui de Salvador, consolidando a separação política do Brasil e Portugal. Mais de 200 anos depois, a data é celebrada no melhor estilo sotero-politano, com muita festa e o povo nas ruas. Todos os anos estou aqui, é uma festa cívica super importante, lembra bem a coragem do povo baiano que resistiu à permanência dos portugueses em nossa terra. Demos um baixo da tirania e tal, essa festa não é só festa pela festa, é uma festa que mostra a resistência de nosso povo, né? Os carros dos caboclos no desfile cívico simbolizam o caráter popular da independência, que foi conquistada graças a homens e mulheres sem treinamento militar, muitos deles indígenas e quilombolas. Desde 2006, Judete participa caracterizada de Maria Felipa, a escravizada liberta que combateu marinheiros portugueses e incendiou navios. Segundo ela, a homenagem é para lembrar a presença das mulheres negras na história do país. Essa história foi descoberta pela professora Anny Cleide, então a partir desse momento, nós começamos, temos a Maria Felipa uma casa, nós temos a casa de Maria Felipa, porque a gente acha que quando você tem uma casa, aí você tem tudo, tem a dignidade, tem tudo. Legenda Adriana Zanotto